Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Deisiane e bem-vinda a mais um vídeo novo aqui do canal. É um vídeo muito legal. É um vídeo aonde nós vamos passear com as crianças. Hoje é sábado, às 7h20 da noite e nós vamos passear com as crianças. Então, bora para mais um vídeo novo aqui do canal, mas antes, né? Aí você se inscreve, compartilha, deixa o seu like, comenta o que vocês estão achando o vídeo, comenta a ideia de vídeo, tá bom? E bora para mais um vídeo. Então, gente, estamos indo passear ali a Quecinha. Fala oi, Quecinha. Estamos indo. Para aí, Ana. Essa aqui é minha irmã. Fala oi, Ana. Oi, gente. Fala boa noite. Estamos embora. Pode passear, Ana. Eu posso. Cuidado aí. Vamos embora passear com as crianças. Quecinha gosta de passear, Quecinha. É bom, né? Aproveitar um cadinho, né? A gente trabalha, trabalha e tem que ter uma hora de sair, né? Pois aí. É isso aí. E as crianças estão lá atrás, lá com a mãe. Estão vindo lá atrás. E eu tenho um dedo de escote. Estão vendo? É porque está meio escuro aqui. Então, vamos embora. Vamos para aí que eu vou embora amanhã, né? Aham. Então, vamos embora. Quecinha está aqui, ó. Fala oi, Quecinha. Oi, oi, gente. Maciel. Fala oi, Maciel. Fala, Maciel. Ana Vitória, fala oi. Oi. Isso aqui é minha prima. Fala oi, Bibi. Oi. Eu gosto de ir lá comer, né? É, a Kessinha gosta de comer, né? Que assim, não é que quer? Verdade. Isso aqui, gente, é a Praça Santana, de provitinho. Praça Santana. Chegamos aqui na praça. Fala oi, mãe. Ei. Fala, boa noite. Boa noite. Eu sou a mãe da Deisiane. Beleza. Boa noite. Boa noite. Música Olha a loja, ponto mix aqui de gravetinho, ele está aquecendo Aqui é a loja de criança Aqui é a Praça do Pirulito Estamos na Praça do Pirulito agora Nada, gostoso, né? Como é salgar? Música Bom, gente, como vocês sabem, eu moro no estado de Minas, em Pirapeti E aqui tem uma ponte que faz divisa entre o estado de Minas e o estado do Rio Vou mostrar pra vocês Sabe? A gente mora na divisa de estado de Minas com o estado do Rio Atravessou a ponte e já é estado do Rio É estado de Minas, tá vendo? Passou a ponte, já é estado do Rio A ponte Espero que vocês estejam gostando, né? De acompanhar aí o nosso sábado Né? Nosso sábado de passeio com a nossa família, né? Passeia também com a sua família, hein? É muito bom, sabe? Essa fase passa rápido Temos que aproveitar nossos filhos, daqui a pouco cresce tudo E nós ficamos E eles vão Olha, gente, essa loja Que coisa linda de enfeite de casa, olha Eu vou comprar um desse aqui pra minha casa ainda Olha que lindo Olha aquele Olha que lindo, cara de enfeite, olha Eu vou comprar uma bolinha dessa aqui, ó Pra não botar na minha cama, olha que coisa linda Ó, vamos chegar lá Ali, ó, de botar na porta, olha que coisa linda Tchau, Ana Ana, dá tchau, tá bom Tchau Dá tchau, El Tchau Deixa o like Deixa o like Se inscreve aí no canal Como é que deixa o like? Como é que deixa o like? Faz assim, ó Aí, fala, Kess Deixa o like Deixa o like Se inscreva no canal Antes de um sininho da educação Segue minha mãe no Instagram Que é Deiziane Júlio Né? Isso aí Estamos compartilhando Isso aí Então gente, esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado De nem ver o nosso passeio aí de sábado Né? Com as crianças, né? Espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários a ideia de vídeo Que vocês estão achando dos vídeos Tá bom? Se inscreve no canal, né? Tá escrito de vermelho E inscreva-se Então você escreve aí Pra nos dar uma força Tá bom? Vou dar um minuto pra vocês se inscrever Se inscreveu? Então tá bom, então Tá bom, gente? Tá bom, né, Kess Sim, deixa o seu like Pra gente saber Que vocês estão gostando dos vídeos Né? Segue o meu mãe também no Instagram Que é Deiziane Júlio Que estará aparecendo na tela pra vocês É isso aí, mãe Ativa o sininho de notificação Tá bom? E esse foi o vídeo Até o próximo vídeo Tchau! Tchau!